Esse é o som da Olivia Rodrigo, Good For You, que eu comentei dela, do seu grande sucesso. E é claro que a gente ouve aqui no Mundo Sonoro e teve Bob Marley, né? Lembrando aí dos seus 77 anos, que seriam comemorados hoje. Curtimos, Jammin', Get Up, Stand Up e Aisha The Sheriff. São 3 horas 31 minutos, excelente tarde pra você. Já, já, eu vou dar uma atualizada aqui no nosso WhatsApp, que tá bombando, a galera tá animadíssima. É desse jeito que eu gosto. Vários recados aqui, eu mando alô já, já, ao vivo pelo Facebook mais uma vez. Boa tarde pra quem nos acompanha. Porque agora tem aquele, aquele momento. Agora, no Mundo Sonoro, Momento Latinoamérica. É o Momento Latinoamérica com o Luan Brasileiro. Vamos ver o que o Luan traz pra gente a respeito da nossa maravilhosa América Latina. Vai que é tua, Luan. Fala, Eric. Salve, família. Tudo bem com vocês? Momento Latinoamérica chegando aqui no rádio. E hoje eu convido vocês para viajarmos para a Ilha Espanhola. Vocês já ouviram falar neste lugar? Pois bem, a Ilha Espanhola é um território onde ficam situados dois países latino-americanos. O Haiti e a República Dominicana, que é onde nós vamos desembarcar hoje. A República Dominicana foi o primeiro território onde os europeus desembarcaram no século XIV, né? Mais precisamente, século XV. No ano de 1492, a esquadra do Cristóvão Colombo desembarcou ali pela primeira vez. E depois disso, a América Latina nunca mais foi a mesma. A história tá aí pra mostrar. Pois bem, a República Dominicana é um país com pouco mais de 10 milhões de habitantes. E desses, cerca de 1 milhão vive na sua capital, que é Santo Domingo. A República Dominicana é o destino mais visitado de todo o Caribe, devido à sua diversidade em todo o país. Tanto geográfica, quanto cultural, quanto social. E o ritmo que eu venho trazer pra vocês aqui hoje é a música da República Dominicana. É o ritmo oficial, a paixão nacional da República Dominicana. Eu falo de merengue, que é um ritmo dançante, onde uma das pernas marca o passo e a outra vai acompanhando, né? Sempre dançado em casais. Uma dança muito animada, muito pra cima, muito quente, cheia de instrumentos na sua composição musical. E eu venho trazer hoje um dos grandes clássicos do merengue pra gente conhecer aqui no mundo sonoro. E você que tá aí acompanhando a gente, se souber dançar, dança junto também. Semana que vem, vocês já sabem, a gente segue viajando pela América Latina, conhecendo os ritmos maravilhosos que o nosso povo tem. Um grande abraço pra vocês, uma ótima semana e até domingo que vem. Valeu, Eric? Valeu, Luan. Muito obrigado, meu querido. Nem preciso falar que é claro que eu vou dançar. Os nossos ouvintes vão dançar também. E está perfeito, porque é na vibe, nessa vibe animada, encalorada do nosso programa de hoje, que é na vibe do verão. Momento Latinoamérica. Obrigado, Luan. Suavemente. Vamos curtir, vamos dançar? Suavemente, beça-me, que quero sentir teus lábios, besando-me outra vez. Suavemente, beça-me, que quero sentir teus lábios, besando-me outra vez. Suave, beça-me, beça-me, suave, beça-me outra vez. Suavemente, beça-me, que quero sentir teus lábios, besando-me outra vez.